Bruno na cara do gol, o desvio, o Matheus Vittal bateu pro gol, espalma, cedã! Chegou tirando de cabeça mais uma vez o Garcetti, rebota, chute pro gol, que golaço! Ramiro, gol do Corinthians! Um golaço de Ramiro, que pintura! Eu venho com o Corinthians, era o Matheus! Um golaço de Ramiro, que pintura! Check, check it out!